Hoje com um tema inédito, não vi um aqui para você que tem curiosidade sobre, por exemplo, quando uma pessoa recebe diagnóstico de uma doença terminal ou de um dano irreversível, o que ela pode fazer? Saiba que os direitos das pessoas quando estão em condições terminais podem ser resguardados em um documento chamado Testamento Vital. E é exatamente sobre os direitos que as pessoas têm no fim da vida que vamos conversar com Thaís Brunet, advogada especializada em Direito Médico da Comissão de Saúde da UAB Bahia. Bem-vinda! Obrigada, Patrícia. Bom dia para todos nos ouvimos. Pois é, acho que as pessoas podem confundir. Falou em testamento, já pensa logo, com quem vai ficar a casa, o carro, o meu terreno, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Na verdade, Testamento Vital é sobre os direitos sobre o corpo, né? Sobre tudo que envolve o corpo. Então, em uma situação prática, muitos de nós já passamos pela situação de ver algum ente querido ou alguém conhecido em coma, por exemplo, ou em situações de terminalidade, de um dano irreversível. E aí vem aquele questionamento. E agora, o que fazer? É a equipe médica que vai decidir qual é o procedimento cirúrgico ou o médico que vai fazer aquele paciente? É a família? De quem é a responsabilidade? Então, quando você tem o Testamento Vital, quando você elabora, porque quem elabora esse documento é o próprio paciente, assistido, logicamente, de um médico, de sua confiança, que conhece todo o seu quadro clínico, e de um advogado, porque aquilo que você vai colocar no documento tem que estar de acordo com as diretivas, né? Tem que estar de acordo com a nossa Constituição, inclusive. Então, são os procedimentos que você quer, ou não, que sejam realizados em você nessa situação. Qual é a sua real vontade? Então, o Testamento Vital é isso. Por exemplo, vou até me dar como exemplo, eu sou hipertensa crônica, aí há mais de 12 anos, e eu tenho, sim, a vontade de não reanimação em caso de parada cardiorrespiratória. Então, isso tem que estar intrínseco nesse documento, né? Logicamente que existem vários graus de reanimação, alguns médicos devem estar nos ouvindo, sabe disso? Tem alguns casos que quando você vai reanimar o paciente, ele volta mais debilitado ainda. Olha, só nessa fala inicial, já começou um monte de programa de perguntas, vou molhar aqui na minha mente. Por exemplo, alguém poderia perguntar, mas alguém que tem fase terminal, minha gente, às vezes até em coma, induzindo, tem condição de decidir sobre a própria vida, mesmo que ela tenha deixado isso em documento, a família não seria ali o canal para intervir, decidir qual é a melhor condição, até porque muitas vezes isso implica em custo para a família. E aí está isso. Então, qual é a grande questão? A pessoa que ela tem um diagnóstico de uma doença terminal, ou de um dano irreversível, ela dona de sua consciência, porque ela tem que estar dando a sua autonomia para poder fazer esse documento. Apenas isso, ela não pode fazer esse documento se ela já estiver no hospital, internada, não. Tem que ser anteriormente a esse estado, ela vai ter que elencar as suas vontades. E a primeira coisa que faz quando esse paciente chega no hospital é dar para a equipe médica esse documento para eles terem ciência que esse documento de fato existe. Porque na hora de uma decisão, o que tem que prevalecer, e isso está bem elencado na resolução 95 de 2012 do CFM, o que tem que prevalecer é a vontade do paciente, e não a vontade do familiar. Porque às vezes o familiar, ele vai tomar uma decisão baseada naquilo que ele quer, e não na tua vontade. Aí, às vezes, questão até de ordem religiosa, tem algumas religiões que tem alguns procedimentos, por exemplo, questão de doação, transfusão, sangue, e tudo isso tem que estar claro. Agora, o senhor falou desse documento, imagina, às vezes pode ter sido um acidente, alguma coisa de repente, e a pessoa foi hospitalizada, de repente ficou numa situação que ela não pode responder, e esse documento vai ser acessado como, onde, depois que ele é feito, isso fica em posse de quem, é público, tem que fazer parte da parte de documentação médica, vai para o prontuário, Sim, tem que saber tudo. Esse documento tem que estar, alguém da sua família tem que saber que você tem esse documento, lógico. Então, fez o documento, já deixa com alguém. Tem que deixar, tem que deixar algum familiar com ciência que esse documento existe, para justamente, num momento como esse, ele dar para a equipe médica. É dessa forma, agora, vou ressaltar, esse documento só pode ser elaborado para uma pessoa com total capacidade e autonomia de suas vontades, jamais depois dela estar em uma situação de que ela não é mais capaz de responder, tá? Então, por isso que nós, que estamos aqui capazes, lúcidos, deveríamos fazer o tratamento vital. Nós temos que pensar, na finitude, nós somos finitos. Acho que o grande problema todo, de todas as questões, quando chega a uma situação como essa, a gente não pensa que nós somos finitos e que a morte, ela vai acontecer. Acho que vai dar para sempre, não tomo essas medidas. Agora, às vezes, a nossa sociedade, esse é um outro papo, mas tem assim uma ideia. Então, assim, às vezes, não sei, não ocorre agora o tempo, pesada ou negativa da morte. É como você falou, não vem com algo natural que vai acontecer. Ah, não, vou fazer testamento agora, Deus que me livre, estou me agorando. E não é um mecanismo jurídico que pode salvaguardar algumas questões que nós vamos falar aqui. Mas já tem gente na linha, ouvinte, querendo participar. Lúcia, está em Águas Claras, na linha 1. Oi, Lúcia, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, doutora. Bom dia. É, aconteceu com a prima minha, há dois anos atrás, mais ou menos, quase dois anos, vou falar assim, resumindo. Ela apareceu com câncer e o médico disse que de mal, já foi dizendo que era um câncer rápido. Aí fez a primeira cirurgia, aí começou a químio, depois de seis meses, aí a coisa ficou pior do que a gente pensava. E aí só foi ao hospital, ao hospital, e ela começou a passar mal, começou a passar mal, e a gente preocupada. Aí o médico chegou e chegou um momento que o médico disse assim, olha, ela está passando mal, mas não é por conta da cirurgia, tem alguma coisa aí. E aí a gente começou a investigar e perguntar, falando por que está assim, por que está assim. Aí ela foi dizer que tinha um monte de dívida. Quer dizer, ela boa, ela pegava aqui, pegava ali, funcionária pública, tomava em pé aqui e ali e pagava. Mas quando ela se viu no leito do hospital, ela não tinha como fazer essas manobras. Aí a irmã foi e tomou mesmo de dinheiro de empréstimo, de banco, não sei o que, não sei o que. Pronto, moral da história, ela veio a falecer. Só que o marido também tem, é funcionário do estado, mas o marido não contribuía com nada e agora está com a pensão. A irmã está pagando tudo e ele disse, ela fez dívida, por que que isso? Ela só gostava de roupa e sapato e viajar e passear. Mas a gente não falava nada, porque a gente estava com receita e dizia assim, fulana, se tem alguma coisa para você deixar, porque quem morre não paga a dívida, não paga sim, porque se deixou, como é que morre? Vamos lá, Lúcia, obrigada pela sua participação, está um pouco fugindo do assunto que a gente está falando, que é o testamento vital, mas dá para a gente aproveitar alguma coisa aí, me chamou a atenção, quando ela falou o seguinte, ela estava doente, já estava hospitalizada e estava com uma dívida. A pessoa, inclusive, pode dizer, nesse testamento vital, que enquanto ela estiver hospitalizada, que nenhum procedimento pago seja feito em nome dela, para que quando ela se repare, ela fique com essa dívida? Não. Isso consta? Deixa eu só ressaltar novamente, então, testamento vital, gente, é um testamento sobre os direitos do corpo. Então vamos dizer o que aparece e o que não aparece nesse documento. Vamos lá, são os procedimentos que vai poder ser realizado em você ou não. Não é uma negativa de procedimento, por exemplo, amputação. Existe a recusa à amputação, que está elencada no nosso Código Civil, né? E já existe, inclusive, processo nesse sentido, no Tribunal do Rio Grande do Sul, salvo engano, sobre recuso de tratamento. Então, por exemplo, se essa pessoa tivesse feito o testamento, ou, neste caso, como é recusa à amputação, seria diretivas antecipadas à vontade. O que é isso? É uma manifestação daquilo que eu quero que aconteça no meu corpo. Aí, para esse, como você falou anteriormente, a questão toda de, ah, estou me alborando, né? Se eu vou fazer um testamento vital, você pode fazer as diretivas. As diretivas são apenas manifestações de vontade e elas também devem ser levadas em consideração. Diferentemente do testamento vital, que é apenas para questões de terminalidade, quando o paciente, ele realmente está em estado terminal, você tem as diretivas, chamadas de DABs. Pode ir. Qual a aplicação prática disso? Para que eu tenho tanta coisa para me preocupar na minha vida? Uma pessoa pode dizer, vou me preocupar agora em fazer umas diretivas como essa, escrever isso, fazer esse documento, claro, que talvez tenha um custo, depois vamos saber como é que faz, se tem que constituir um advogado. E qual a aplicação prática, na sua prática, do que você está vendo, que já existe esse documento, onde que realmente, naquela hora H, em que a gente descobre que era importante ter feito? Justamente, na hora H, quando você está ali totalmente incapaz ou entregue a uma situação como essa. A gente não gosta de pensar que o mal pode realmente acontecer, que alguma coisa danosa pode acontecer na nossa vida. É muito difícil para as pessoas pararem e falarem, peraí, e se algo acontecer a mim, o que é que vai ser na hora? Eu vou deixar a equipe médica se responsabilizar, porque eles são os responsáveis? A família tomar uma decisão? Então, quando você tem já isso na sua mente trabalhada, você elaborar as suas diretivas, a coisa mais prática que existe é quando chegar em um momento como esse, que você realmente precise, o que vai ser levado em consideração é a tua vontade. E não a da tua família, e não a da equipe médica. E, nesse caso, por exemplo, eu tenho as minhas diretivas, elas não foram obedecidas. O que é que vai caber? Uma ação indenizatória. E aí a gente pode judicializar essa questão, porque não foi respeitada a minha vontade. Por exemplo, eu me recuso à apontação. Eu não quero que faça apontação. E aí coloquei lá na minha diretiva. Coloquei lá. Então, se isso acontece, aí nós vamos ter uma ação indenizatória. E aí contra quem desrespeitou, se foi a equipe médica, se foi o hospital. Mas amiga, eu não tinha conhecimento nem que existia essa equipe médica. Mas entenda, voltando, é se a equipe médica tiver conhecimento. As diretivas, elas são vagas desde que ela seja reconhecida, que as pessoas saibam que ela existe. Então, vamos lá. Se a toga dá o direito de saber da lei, a gente não pode ficar sem conhecer a lei. A equipe médica hoje, a tocha, estamos falando de Brasil. Primeiro, se isso é uma novidade, esse testamento vital, se isso já está no âmbito do conhecimento da comunidade, dos profissionais da área de saúde, se o médico hoje, na sua formação, na sua atualização, ele já tem condição de dizer, olha, o paciente está assim, está nessa situação. Ele tem essas diretivas? Ele tem algum testamento vital? Ele teria que perguntar? Ele dizia, não, nem sabia que isso existia. E ele também se arrolava no processo. Justamente, apenas se ele sabia e não levou em consideração. Mas ele sabendo que existe esse dispositivo, ele não teria que perguntar? Não, não importa. A família ou quem tem posse daquele documento tem que avisar a equipe médica. Ele também não pode ser responsabilizado por uma coisa que ele não sabe, que não é do seu conhecimento. Então, é se ele sabe da existência do documento e ele não respeitou. Apenas é sentido. Mais pergunta, Zorida está na linha 1. Ela tinha perguntado aqui pelo WhatsApp. Desculpa, Zorida, mas vamos proceder com se esse testamento para a pessoa menor de idade pode fazer. Mas você está na linha? Oi, Zorida. Não, amor. Diga, meu bem. Bom dia. Eu fiz essa pergunta, mas me veio outra. Ah, tá. Se essas pessoas que têm religião, que é contra a transfusão de sangue, se essas pessoas podem fazer também esse documento? Ok. Se criança e menor idade, essas questões religiosas, né, de crenças podem aparecer no documento. Então, ressalto. Testamento vital é um testamento que o paciente, ele vai expor suas vontades perante aquilo que ele quer que aconteça. Então, se a minha família, por exemplo, é contra a transfusão, mas eu quero ser transfundida. Em alguma situação que aconteça, eu quero ser transfundida. Neste caso, o que tem que prevalecer é a minha vontade, não é a da família. Tá vendo a importância do documento? Mesmo se essa pessoa faz parte daquela religião, daquele momento que ela viveu a vida toda, com o gancho daquela fé, daquela crença, mas se ela deixou por escrito nesse testamento vital, na hora vai prevalecer a vontade dela. Olha aí a prática agora. E doação de órgãos? O que é que o dispositivo fala sobre isso? Se a pessoa não quer ser doadora, tô já no fim da vida... A questão de doação ou não doação, ela já vai... Ela é anterior à questão do testamento, né? Testamento, ele realmente é pra o que você quer que aconteça sobre procedimentos médicos e cirúrgicos no seu corpo. Mas, você pode deixar elencada nas suas diretivas que você é uma doadora de órgãos e que você quer a doação. Não tem nada que a CERBIS tenha isso. 3328-7666, 3328-7666, é o nosso telefone, 996-813-998. É o telefone pra você perguntar, esclarecer suas dúvidas sobre testamento vital, que é um termo relativamente novo, Thaís, como é que isso tá aqui no Brasil? Pois é. No Brasil, nós não temos ainda a legislação vigente, né? O que temos pra nos basear é realmente a resolução, somente no caso, a resolução do CFM, a resolução 19 de 2012, ela que elenca as diretivas antecipadas à vontade, tá intrínseco nela aí a questão do testamento vital. Olha, tem uma pergunta aqui do Luan, ele diz o seguinte, se o paciente futuramente se arrepender do que foi atestado, tem como reverter? Tem sim, Luan. Esse testamento, esse documento, ele pode ser revogado a qualquer tempo, né? Então você pode fazer hoje o testamento, por exemplo, hoje eu, Thaís, eu me recuso a... me recuso não, eu não quero que haja a reanimação, mas eu posso me arrepender daqui a uns dois meses e eu posso refazer esse documento. Então é um documento que ele pode ser revogado e atualizado. Olha, então a pergunta que vem do Cabula, da Narita, ela é o seguinte, a exumação do corpo consta no documento, a pessoa morreu, ela tem que deixar lá, não quer fazer essa exumação. Não quer fazer a exumação do corpo. Isso pode constar nas suas diretivas antecipadas à vontade, é uma vontade sua e você pode deixar por escrito também nesse outro documento, que é a DAV. Que são as diretivas. Olha aí também a parte prática, imagina uma situação como essa, que pode acontecer, né? A família tem uma dúvida, que a gente tem paternidade, aí eu não quero que seja feita essa exumação, e aí deixa lá escrito que aí seu direito vai ser garantido. E o que que prevê no caso, o Luan perguntou se pode ser revogado. Mas no caso que você tinha falado anteriormente, se alguém não cumpriu o que está ali direcionado. Então o processo vai para quem descumpriu, a família, a equipe médica, que tinha conhecimento. E o que que está previsto em lei que a pessoa pode pedir? É o que? Indenização, multa? É isso, não está previsto em lei, né? Não temos lei no Brasil ainda, diferentemente de outros países como Canadá, Estados Unidos, Suíça, que já tem leis intrínsecas sobre esse assunto. Aqui no Brasil nós nos baseamos pelo código do CFM, pela resolução do CFM, mas é uma ação indenizatória. Por exemplo, quem seria a legitimidade ativa nessa ação? Seria o paciente, o procurador ou familiar que viu desrespeitada a vontade daquele paciente. E na legitimidade passiva, ou seja, quem vai ser cobrado nesse caso, seria o agente que descumpriu. Se foi equipe médica, se foi a ordem do hospital. Então cabe sim uma ação indenizatória daquilo que não foi respeitado nas suas diretivas ou no seu testamento vital. E o que que vai valer como prova nesse processo aí? O que eu disse? O documento. O documento que a pessoa fez e o procedimento que foi feito. Mas ela vai dizer, bom, mas eu não sabia, tá? Volto de novo. Tem que saber. Se a equipe médica não sabia, ela não pode ser responsabilizada. Os familiares têm que saber. É um documento que não é pra ser feito e colocado na gaveta. É um documento que tem que ser do saber da sua família. Voltando então, quem pode fazer o documento, né? Quais são os critérios. O ouvinte perguntou se menor de idade pode fazer. Se a pessoa tem que estar com sua plena condição mental pra fazer. E também como é elaborado isso. Tem que ter um advogado, tem que registrar. Como é que funciona? Vamos lá. Todos nós podemos fazer. Todos os dois documentos. Tantas diretivas antecipadas da vontade. Qualquer um de nós que estamos aqui lúcidos e conscientes e saudáveis. Podemos já elencar nossas vontades e fazer esse documento pra possivelmente um dia ele ser usado. E também o testamento vital, ele é apenas para a casa de terminalidade. Então são pacientes que estão em estado terminal e tem algum dano irreversível. Então são dois documentos diferentes, né? Eles servem realmente pra poder ambos resguardar os seus direitos do seu corpo. O que é que você quer que aconteça. Mas são documentos completamente diferentes, tá? Então todo mundo pode fazer. E qual é a orientação? O testamento vital é um documento que é do paciente. Ou seja, eu quero fazer um testamento vital, mas é importantíssimo que pra elaboração desse documento você esteja com um médico de sua confiança, né? Voltando à teoria que testamento vital é condições de terminalidade, então você tem um dano irreversível. Então tem que ser um médico que conheça o seu estado clínico e um advogado de sua confiança. Por quê? Porque tem coisas que não pode jamais estar um testamento vital. Eutanásia é um ilícito penal. Eu não posso falar que em caso de um câncer que já esteja muito avançado avançado e que não tenha nenhuma cura que eu quero a eutanásia. Não pode. No Brasil é proibido. Então de jeito nenhum que isso vai constar lá. Então a importância do médico e do advogado é justamente pra isso. Pra não ter nada nesse testamento que seja em desacordo com a nossa Constituição, que não seja juridicamente possível. E do médico que tem que falar o seguinte, se aquele procedimento que ele acha que não vai ser bom pra ele, se é ou não. Porque quem vai conhecer o seu estado clínico é o seu médico. Então é um documento que vai ser elaborado conjuntamente com o médico e com o advogado. Thais, Brunei, pode ocorrer aí choque de decisões? Por exemplo, você diz o seguinte, que as definições dos procedimentos ou tratamentos elencados pela pessoa que faz o seu testamento vital ou as diretivas vão prevalecer perante as decisões da equipe médica e também dos seus familiares. Ou seja, se você quer aquele procedimento, isso prevalece. Mas em termos técnicos, não seria o médico e a equipe de trabalho que vai ter mais condição de dizer, bom, esse procedimento, essa forma de tratamento é melhor pra você? Como é que fica aí essa questão entre o que a equipe diz tecnicamente e a vontade do paciente? O próprio código do CFM, a própria resolução, ela deixa isso bem claro. Que a vontade do paciente, ela tem que prevalecer a equipe médica. Porque é o que você quer que aconteça com o teu corpo. O corpo é nosso. Então nós que dispomos do que nós queremos pra ele. Então a equipe médica tá ali, muitas vezes, né? Quando ela tem até o conhecimento, ela quer que aconteça outra coisa, porque ela quer salvar a vida daquele paciente. Porém, volta até o meu caso mesmo, particular. Meu cardônico já tá me ouvindo, inclusive. Vou botar um nome, beijo pra ele, que eu já falei que eu não quero ser reanimada. Mas como nós temos todos os recursos técnicos, quantas pessoas foram reanimadas e estão aí vivendo? Mas é a minha vontade, eu não quero reanimação. Então em casa de parada cardíaca, né? Pronto. Eu não quero que seja reanimada. Parou, parou. Ótimo. Existe uma diferençazinha que até eu queria ressaltar. Faz isso pros familiares, pensa no filho, o marido, a mãe na hora, o doutor pode reanimar, faz tudo. E olha pra cara do médico, você vai dizer, mas como que você tinha todos os recursos? Ela tá dentro de um hospital aqui de grande porte, poderia ter sido aí animado, reanimada, e você não fez isso aí, a família vai querer abrir o processo contra o médico, ele vai tá... Não, não vai, porque tá tudo no meu testamento vital, ele tá todo resguardado, ele tá bem... Ele tá tranquilo, né, doutor José? Ele tá bem tranquilo. Eu falo o caso da Thaís, mas a gente tem que pensar na nossa vida, em tudo que acontece com a gente. Já pensou se fosse com você? Mas deixa eu... Então é preciso saber que essas coisas existem, estão aí, e o Saúde Matais, novidade pra você ficar antenado. É, uma... justamente sobre essa questão da reanimação, deixa eu só explicar uma coisinha, existe a vida biológica e a vida biográfica. Então muitas vezes quando temos algum parente no leito, né, eu vou dizer de morte, mas na cama, em coma, ali ele já, ele tá apenas a vida biológica dele. Ou seja, ele tá com as funcionalidades cerebrais funcionando por causa de aparelho, coração batendo por causa de aparelho, mas a vida biográfica, a autonomia, a posse, já não existe mais. Então eu, né, Thaís, eu não quero ficar... Quando a minha vida biográfica já tiver deixado de existir, eu não quero que seja tomado precauções pra poder prolongar uma vida que talvez não vai ter nenhum sucesso, sabe? É apenas pra esses casos. Os médicos que estão ouvindo, eles sabem disso. A gente tem vários graus de reanimação. Quando eu falo de... Ah, não quero ser reanimada, é porque realmente existe os casos que você vai ser reanimada e você vai voltar com alguma debilidade, né, com alguma deficiência. Nós estamos conversando, gente, com a advogada Thaís Brunet, que tem especialista na área de saúde, também de médicos, né, de medicina. E é da Ordem dos Advogados do Brasil, estamos falando sobre testamento vital. Agora, Thaís, nós estamos no campo aí de novidades, né, é um termo novo, as pessoas estão aprendendo a lidar com ele, a controvérsia, como você mesmo colocou, estamos aqui diante de um quadro hipotético, né, mesmo real, porque você abriu aqui pra gente que fez testamento e nesse caso você seria... As diretivas, no caso, né? As diretivas. As diretivas, é, porque testamento é só se eu tivesse em casa... Ok, fazendo aí, portanto, a ressalva. Mas existe, então, alguma legislação sobre essa temática que possa, né, garantir, que é regulamente tudo isso? Sim. A do CFM, a legislação que está em vigor, né, que nós podemos nos basear e que já tem alguns processos, Rio Grande do Sul, Goiás, é apenas a resolução do CFM, né, que dispõe sobre as diretivas antecipadas da vontade. Lei específicas no Brasil nós ainda não temos, mas essa resolução nos resguarda da elaboração desse documento pra que ele realmente tenha a sua eficácia. Então, embora não tenha lei, mas pode fazer o testamento ilegalmente no Brasil, se tiver um processo depois... Quer dizer, olha, não, aqui o testamento existe, tem essa normativa aqui e tem que seguir o curso do que foi colocado lá. Tem uma pergunta, 3328-7666, ouvintes, pode ligar, 3328-7666, já não me tinha esquecido, tentando aí entender um pouco mais sobre o tema. Mas no caso de parto, a mulher pode colocar no atestado, no testamento vital, se ela quer o parto natural, normal, nas diretivas. Nas diretivas, pode colocar o tipo de parto que ela quer e ela decidir como ela quer. Nesse caso, seria as diretivas antecipadas da vontade, mas, gente, pessoal que tá ouvindo, diretiva antecipada da vontade e testamento vital, nós estamos aqui pensando em casos de doença, de danos irreversíveis, de coisas que vêm acontecer nesse sentido. Um parto, se vai ser cesáreo, vai ser normal, a melhor forma é você conversar realmente com o seu médico. A mulher não teria direito de cuidar. Conversa com o seu médico e ele realmente vai saber se você realmente pode ser parte cesáreo, parte natural, mas nada impede que seja lá nas suas diretivas antecipadas da vontade. Porém, volto a afirmar que é para casos de danos, de doenças, o que pode acontecer. Estamos falando aqui de reanimação cardíaca, de amputação de membro. É nesse sentido, tá? Bom, você deu alguns exemplos aí bem claros, mas o que mais pode aparecer? Que tipo de situação esse documento, que é o testamento vital ou a diretiva se pode ajudar? O testamento vital é para nos casos específicos e categóricos de danos irreversíveis à sua saúde. De quando você sabe que não vai ter cura, né? Não vai ter cura, tal tratamento. Deixa eu até citar o exemplo da Suíça, que existe um termo chamado de turismo para a morte, né? Não sei se é do conhecimento de vocês, mas existem pessoas, estrangeiros, é o único país que legaliza isso, que a gente pode ir lá para morrer. Olha só que coisa. Turismo da morte, não é gente que coisa. É conhecido, pode colocar no Google, é conhecido como turismo da morte. Então, assim, quando a gente fala em testamento vital, são doenças realmente irreversíveis. Não tem possibilidade nenhuma de cura. E o paciente, ele vai viver aqueles dias sabendo que ele realmente vai falecer. Então, nesse momento, o que é que é importante para ele? O que é que ele quer que aconteça com o corpo dele? É a sua vontade prevalecendo a de um familiar, que muitas vezes vai tomar uma decisão que não é baseada na tua vontade. É no sentimento que ele tem por você, é em outras questões e não naquilo que você realmente acredita. Ainda mais, por exemplo, se você é um religioso, né? Aquilo que você quer que de fato aconteça com você, é você que tem que alincar. É você que tem que fazer esse documento, deixar de conhecimento da família, a equipe médica a saber sobre ele, porque quantos de nós já não passamos por uma situação que a gente vê um familiar e daqui a pouco chega a equipe médica e faz, e agora? O que é que eu vou fazer? E recai sobre você uma responsabilidade que de fato não é tua. E que você vai tomar baseada sentimentos seus perante aquela pessoa e não de fato o que aquela pessoa queria que realmente fizesse com ela. Imagina que alívio, né? Até que tranquilidade trazendo a família. Imagina que se todo mundo tivesse a consciência e já fizesse esse documento de forma antecipada, nesse momento a família ia tomar uma decisão de forma tranquila, você ficar com aquele peso depois de culpa de consciência, será que eu agir certo? Não, certo orado eu fiz o que o paciente queria. E que ele deixou expresso, inclusive documentado. Documentado. A importância do documento pra isso e da equipe médica saber, porque não adianta nada eu fazer esse documento. A minha mãe, por exemplo, ela sabe desse documento, mas enxergar na situação no hospital e a equipe médica não saber, não adianta responsabilizar, não era do conhecimento. Então, é bom pra todo mundo, é bom pro familiar que não vai ficar com esse peso que você falou, é bom pra equipe médica que vai estar resguardada de qualquer ação indenizatória, é bom pra todo mundo. Me ocorreu agora o seguinte, caso seja feito o procedimento que não tava lá, a equipe médica, a família decidiu e esse paciente vem a óbito, talvez, por conta dessa ação. Uma terceira pessoa pode recorrer a ação indenizatória em nome daquela pessoa, daquele paciente com base na sua família. Vamos pra um exemplo prático, então, pra ficar mais claro? Vamos lá. Eu tenho as minhas diretivas que elas têm que ser obedecidas, porque elas estão ali no critério certinho, tudo do que juridicamente é permitido, do que meu médico tá realmente de acordo. Minha mãe tem conhecimento dessas diretivas, por exemplo. Eu chego passando mal no hospital, as diretivas não são obedecidas, eu venho a óbito, né? A minha mãe, ela pode entrar com uma ação contra quem não respeitou, porque era do conhecimento dela, ela tem posto de documento, a equipe médica também tinha, tem que ficar realmente no prontuário, então, cabe sim a indenização de um terceiro contra aquele que não respeitou as diretivas. Cuidados paliativos, se o paciente deixa lá escrito nas diretivas, ou se é um paciente terminal, nesse caso, no testamento vital, e ele não quer fazer nada, não te pedir manobra, ou quer, e diz, quero sim, que até o final, no último, sopro, tudo que for possível fazer seja feito comigo. Pronto, inclusive é o que acontece hoje, né? Muita gente não sabe, mas tá elencado no CFM essa questão de usar todos os parâmetros, todos os... ficar ligados em aparelho, prolongar a vida, né? Prolongar a vida não é um ilícito penal, né? Então, você pode realmente fazer esse pedido pra constar nas suas diretivas que isso realmente aconteça. Fica lá, ligado no aparelho, até o final, né? Como o estado citando, como exemplo. Isso pode, sim, tá lá elencado, porque não é um ilícito penal. Volto a bater na tecla, que é o caso diferente de uma eutanásia. É um ilícito penal, não pode de jeito nenhum constar, por mais que seja o meu desejo, em algumas situações que possam vir a acontecer. Isso jamais vai poder constar no documento. Em algum caso, já falando sobre isso, mas só pra ficar bem claro, alguém pode contestar, dizer, olha, tudo bem, ela colocou lá aquilo escrito, mas ela não tinha competência emocional, psicológica, pra determinar uma coisa dessa. Se eu, como esposo, como filho, como mãe, quero contestar essa vontade dessa pessoa. Olha, aí é uma briga familiar, né? Na verdade, pra poder a pessoa fazer esse documento, ela tem que estar realmente lúcida, dona da sua autonomia, dona da sua vontade. Nesse caso aí, pelo que me parece, é mais aquele caso que o familiar não quer que tal coisa aconteça. Não, não aceita, minha filha, eu quero que ela seja animada. Nós já brigamos muito por isso. Mas a minha vontade prevalece. Eu imagino essa confusão, uma equipe médica que tá ali precisando, inclusive com o tempo hábil, de tomar uma decisão. E essas questões, como é que fica? Não, se tá com o documento, o que tem que ser respeitado é o documento. Depois vamos brigar as justiças. Depois, e ele vai perder. Esse familiar aí vai perder, porque se tá elencado no documento, o Código dos FM, ele é bem claro quanto a isso, que tem que prevalecer a vontade do paciente. Não é do pai, não é da mãe, não é do esposo, é do filho, né? É do paciente. Então, essa briga, ele nem entra, que ele perde. Ok, só pra saber, o documento já tá disponível no Brasil, mas não é um documento obrigatório. Não, não. É, realmente depende da sua vontade, do que você quer que realmente aconteça, pra aquelas pessoas que não querem ficar nessa situação de deixar outra pessoa decidir por você o que você quer que aconteça com o teu corpo, né? Então, tem gente que já, sim, já procura muito, já me procuram muito pra fazer esse documento. Tá disponível. É algo simples, muito custoso? É simples, não, sem... É algo simples, é baseado mais realmente em muitas conversas, porque você tem que saber o que é que você quer, né? Quem é o seu eu? O que é que você quer que aconteça? Então, é uma coisa mais... Vai na psicologia também. O advogado nessa hora é psicólogo. E até porque muito muda. Hoje eu tô pensando em uma coisa, acontecem várias coisas na minha vida, mas eu não quero mais aquilo. Isso, é que você revoga o documento e você altera o documento. É um documento que ele pode ser revogado e alterado ao passar do tempo. Não tem problema nenhum em relação a isso, né? É o que você vai fazer hoje e vai ter que ser pro resto da tua vida. Não. A Zorina já perguntou, menor de idade, ou seja, o pai e a mãe podem fazer para o filho? Olha, depende, né? Diretivo que você faz a vontade, a vontade do, da pessoa. Então, o menor, ele tem capacidade para poder ter autonomia de decidir o que ele quer para a vida dele? Não, ainda não. Então, tem uma idade mínima para elaborar o documento. Sim, tem que ser maior de idade. A partir, maior de idade. Thais Brunet, foi um prazer conversar com você. Prazer, tô meu. Advogada, pós-graduada em Direito Médico, livro da Comissão de Direito Médico e Saúde da UAB Bahia. Deixa agora as suas considerações finais. Eu quero agradecer muito a oportunidade e estou aqui à disposição, caso queiram falar mais sobre o assunto. Realmente é um tema novo, né? É um tema que está já em expansão aí fora do Brasil, mas que nós estamos trazendo aqui agora. E estou aberta aí a qualquer, a qualquer chamado. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, ouvintes da rádio. É isso. Bom dia para todo mundo. Obrigada, Ita. Então, mais uma vez, a Thais, a todos os nossos colaboradores, toda a nossa equipe, a você, ouvinte, que ficou com a gente até agora. Nove horas em ponto, saúde no ar de hoje. Fica por aqui, mas a gente volta amanhã, a partir das oito horas da manhã, com muito mais. E você confere lá no nosso portal essa entrevista completa, os comentários aí também nas nossas redes sociais. Diz lá o que você gostou, se você curtiu, se você quer compartilhar alguma coisa relacionada a esse tema. Estamos aqui para te acolher. Beijo, até amanhã. Acabamos de apresentar a saúde no ar. Até o próximo encontro.